Oi pessoal, estamos de volta com mais uma temporada do Elas na Ciência, nosso programa que prestigia conquistas e realizações de mulheres que atuam na docência da UFSM e contribuem nas diversas áreas para o campo científico do país. E neste primeiro episódio, vamos conhecer a trajetória de Vanessa Ramos Kirsten. Ela é graduada em Nutrição pela Universidade Franciscana, mestre em Medicina e Ciências da Saúde pela PUC-RS, doutora em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora do Departamento de Alimentos e Nutrição do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da UFSM. Ela comenta que seu percurso na ciência foi um pouco diferente. Eu atrelo a minha carreira científica muito a depois do meu doutorado, que foi exatamente quando eu entrei na universidade. Meu doutorado foi na URGS, em que eu trabalhei com a questão de saúde dos adolescentes e eu trouxe essa minha vivência da URGS para a Universidade. A professora também é especialista em Nutrição Clínica com ênfase em adultos e em Alimentação e Nutrição na Atenção Básica. Sua linha de pesquisa é em Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição. Possui diversos projetos e estudos desenvolvidos na comunidade, com agricultores familiares, estudantes, privados da liberdade, entre outros. Vanessa acredita que o ambiente da pesquisa vai além da universidade. E entre as várias ações que participa, destaca o Cantinas Escolares Saudáveis A Gente Apoia Essa Ideia. Projeto que coordena desde 2020 e que disponibiliza para a comunidade um curso à distância sobre como tornar cantinas escolares mais saudáveis. O mais importante nesse projeto é que após finalizada essa intervenção, nós achamos extremamente importante oferecer a comunidade externa como uma forma de retorno ao dinheiro investido pelas agências de fomento públicas do Brasil, esse curso a toda e qualquer comunidade escolar, a todo e qualquer cidadão brasileiro que quisesse fazer. Nós ficamos muito felizes porque no ano passado nós em uma semana que abrimos e divulgamos nas redes sociais e no site da universidade nós tivemos mais de mil e duzentas pessoas inscritas e vimos o quanto esse tema ele é importante. Essencialmente porque o nosso projeto ele teve início junto com a promulgação da lei estadual que regulamenta as cantinas escolares no Rio Grande do Sul. Então, o nosso grande objetivo era instrumentalizar as escolas, os proprietários das cantinas a usarem essa informação para o bem da comunidade escolar e também para a sua sustentabilidade econômica. Esse é um curso e todas essas produções da iniciativa da cantina, nós em breve lançaremos um livro, estamos com parcerias nacionais também para potencializar essa temática porque nós acreditamos que o ambiente alimentar escolar ele tem várias facetas e todas essas facetas precisam de força para que a gente tenha um ambiente alimentar saudável na escola. Então, nós precisamos fortalecer a alimentação escolar, sim, mas também precisamos fortalecer os professores, precisamos fortalecer as cantinas, precisamos fortalecer o entorno da escola e tudo que está envolvido no ambiente alimentar escolar. Então, esse é um projeto que envolveu muitos alunos e que tem frutos e que vai ter um segmento bastante importante. Ela esteve em licença maternidade em 2018 e relembra os desafios da conciliação da vida acadêmica neste período. E eu senti que quando uma mulher professora, cientista, engravida, ela sofre aspectos que um professor homem não sofre. Então, o processo do engravidar, do cuidado, das consultas e a licença maternidade. Quando escolhemos ser pesquisadores, para sermos pesquisadores, nós precisamos de apoio de agências de fomento, sejam elas internas da universidade, sejam elas externas. E nós somos pontuados pelo nosso currículo. Sim, pela qualidade do projeto, mas, acima de tudo, pelo nosso currículo. E no nosso currículo contam todos esses fatores, esses pontos que eu comentei. Então, se a gente olhar um período, a gente fica em desvantagem. Então, eu fico muito satisfeita que a nossa universidade, nos últimos dois anos, faça um diferencial para quem esteve em um período de licença maternidade, para os seus editais de seleção interna. O incentivo à carreira acadêmica para mulheres inicia no ensino básico segunda pesquisadora. Na minha vida pessoal, eu acho que é um grande marco. Eu sou a primeira mulher, tanto da família do meu pai, quanto da família da minha mãe, a fazer o ensino superior, a ter ingresso no ensino superior e a finalizar. O local de trabalho precisa se reconhecer como uma rede de suporte às mulheres. E eu tenho certeza que, quando isso for inserido em toda a sociedade, toda mulher vai se reconhecer e verificar que a sociedade se abre para esse movimento científico. Esse movimento científico, para uma mulher se reconhecer como uma possível cientista, ele deve iniciar na escola. Nós temos que trazer figuras cientistas para a escola e desmistificar um pouco que a ciência está só dentro do laboratório. Nós temos que reconhecer todas as ciências. Eu concordo com você, professora. Desde cedo, precisamos incentivar meninas e mulheres a estarem onde quiserem, inclusive no ambiente acadêmico. Eu volto semana que vem com mais uma jornada incrível, aqui no Elas na Ciência. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!